Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like e seu joinha e inscreva-se no canal. Pencast Tudo Muda já diz quem deve sair entre Nissan Raquel e Pitel. Como todos sabem, aconteceu a festa do BBB. Porém, o destaque foi após a festa, Davi veio conversar com Yasmin e pediu para ela se afastar de Rodriguinho e outros que ela anda junto. E disse assim com essas palavras. Ontem, eu tenho certeza absoluta que você votou em mim. Saiu hoje, saiu amanhã. E cuidado para você não chegar a sair também junto com ele. Cuidado para você não se perder no meio de um grupo que as pessoas já estão perdidas. Estou abrindo seu olho como amigo e não quero que essa conversa saia daqui. Quando eu tiver interesse de te colocar no paredão ou qualquer um aqui, você vai sentir. As pessoas que eu quero colocar no paredão já sabem que eu quero colocar no paredão. Estou esperando só uma oportunidade. Sabe o porquê eu fui para o paredão e voltei? Fui um paredão, voltei. Porque fui no outro e voltei. Porque eu sou sincero. O que eu tenho para falar, eu falo para você. Eu sento e converso. Eu não guardo mágoa dentro de mim e não sou mentiroso. Abra o seu olho. Você é uma mulher famosa. Mas aja com o coração e com a verdade. Quem faz seu jogo é você. Neste momento, Yasmin questiona Davi se ele falou mesmo que o camarote não merece vencer o BBB. E ele negou tudo. Ele disse que não falou nada disso. Depois que terminou a conversa entre os dois, desde então Yasmin está indecisa. E ela falou que está querendo afastar de Rodriguinho e os meninos com quem ela conversa. Já a cantora disse que não quer se afastar das pessoas. E vai tirar isso a limpo. E neste domingo as duas ficaram de tirar isso a limpo. Conversar com Davi. A Vanessa quer conversar com Davi e tirar essa história a limpo. Depois conversar com Lucas e decidir o que elas vão fazer. Se elas vão se afastar de Rodriguinho de vez ou não. A enquete do portal UOL tudo muda. Isso mesmo. Tudo muda. A Kelly aparece agora a mais votada com 35,9. Giovanna Pitel com 33,27. E Nizam com 31,64. Então a enquete do portal UOL está dizendo que Nizam deve sair. Pois ele aparece sendo o menos votado para ficar. Para quem não sabe. A enquete é para ficar. Já a média das enquetes do portal Votalhada o resultado não é diferente. Na média de sites, Twitter, YouTube e Telegram. Giovanna Pitel aparece com 29,44. Nizam com 26,52. E Raquel com 44,4. Então na média das enquetes do portal Votalhada está dizendo que Nizam deve sair. Pois ele aparece sendo o menos votado para ficar. É muita gente que assiste o Big Brother está tirando o Nizam, entendeu? Porque muita gente está querendo tirar a Raquel. Porque a Raquel é considerada a planta da edição. Mas o pessoal quer tirar as pessoas que causam entretenimento. Para depois o programa ficar todo flopado. É isso todo ano. É isso todo ano. O pessoal não sabe votar. Está tirando o rapaz aí. A Raquel que eles consideram planta. Ela está sendo a mais votada para ficar. É, infelizmente o pessoal não está sabendo votar. Em vez de deixar o rapaz. Mas quer tirar? Tira mais para frente. Deixa o rapaz. Mas é complicado. O pessoal não está sabendo votar. Na minha opinião deveriam deixar o rapaz. E Raquel que não está aparecendo muito no jogo. É, tiraram ela. Na minha opinião. Mas o pessoal quer que Nizam saia, né? E você? Quem você quer que saia? Giovanna, Nizam ou Raquel? Vamos lá. Amém.